Escutem isso. O ano passado ela votou em branco, porque ela não aguenta votar em Lula. Mas ela foi um pouquinho digna e disse que respeitava as nossas duas filhas e não votou em Bolsonaro. A mulher que vota em Bolsonaro se leva uma desada e outra na proceta na rua, não pode reclamar. Veja bem, minha gente, eu por ser mulher, mãe de duas meninas e eleitora do presidente Bolsonaro, não posso reclamar se eu for agredida sexualmente, por eu não ter escolhido como presidente alguém que foi condenado em todas as instâncias por corrupção. Que espécie de democracia é essa que vocês pregam? E que governo das mulheres é esse que mal tem mulher no alto escalão? É tudo de faz de conta, é democracia de faz de conta, é governo de mulheres de faz de conta. Como alguém acredita em vocês?